Oi povo lindo do meu canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem legal, porque nós iremos fazer o Tag Responde. Oi, pessoal! Guilherme, você tá ligado? Guilherme! Vem cá, senta aqui. Mamãe vai perguntar e papai vai responder enquanto ele joga. Hoje você está jogando o que, Guilherme? Jogando Zeldinha de Nintendo 64. Agora fala oi pro pessoal. Oi, pessoal! Se inscreve. Se inscreve. Deixa seu like. Guilherme, qual música? 1998 e esse jogo aqui é o jogo mais bem avaliado da história. Fato curioso. Ele tá jogando um jogo que é o mais bem avaliado da história, que é o Zelda. De todos. De todos. Agora, pergunta. Número 1. Qual música você adora cantar, mesmo sem saber a letra? Mesmo sem? Caraca! Nossa, mas tem uma infinidade de músicos. Mas qual que você adora cantar? Eles têm uma de uma banda chamada Sister Fidão. Qual que é a? Que é uma música bem rápida. By O'Bee. O nome da música. Ok. By O'Bee. É uma música bem rápida e não dá pra acompanhar, né? Aí a gente tenta. Número 2. Você já contou os seus passos enquanto caminhava? Já. Quando eu tava treinando. Número 3. O que costuma beber durante as refeições? Ah, eu não sou muito apreciado de outra coisa, não. Eu bebo mais refrigerante quando eu tô contigo. Porque você gosta de Coca. Porque eu amo Coca. Mas pra mim é diferente. Não é tanto faz. Número 4. Essa eu sei a resposta. Você já comeu escargot? Não. Você gosta? Não. Não quer comer, né? E nem vou. 5. Você prefere sentar na janela ou corredor? Janela, com certeza. Mas ele abre exceção pra mim, porque eu prefiro sentar na janela, então. Eu abro exceção, né? Eu abro exceção. Não é não, amor? Não é abertura de exceção, né? Eu... Enfim. Número 6. Shampoo e condicionador de hotel. Leva ou deixa na hora de ir embora? Não, depende do atendimento. Eu não faço questão, não. Quem é que leva aí shampoo e condicionador de hotel? Eu acho que nem presta. Geralmente a gente leva os nossos, né? Sempre. Então? Você dorme com meias ou sem meia? Não, sem nada. Só bermudinha mesmo tá bom. Número 8. Ainda faz anotações à mão? Muita. E a letra dele é bonita ou é feia? É horrorosa. É feia. 10. Você gosta de usar post-it? Não. Eu me desorganizo muito. Então eu deixei de usar. Já fez necessidade no meio do mato? Que peculiar essa pergunta. Não. Mas deve ser libertador. Você nunca fez no meio do mato? Não. Eu já, gente. Quando ia pra fazenda. Aí eu fumei de um mato. Não, depende. Número 2 em qualquer canto. Número 1 aliás. Número 2? Número 2 não. Como assim? Aí limpa com folha de arruda. Número 12. Você morde o lápis ou a caneta? Morde o lápis ou a caneta? Não. É estranho, né? Que fica todo mastigado. Oi, família. 13. Baixa um pouquinho pra mostrar ela também. Qual é o tamanho da sua cama? Não sei. Qual é? Tamanho queen size. É... 14. Qual foi a última vez que escreveu uma carta a alguém? Acho que eu nunca escrevi. É... 15. Ainda assina algum tipo de publicação como jornal ou revista? Não. Já pisou descalço em Lego? Já. Dá muito. Dá isso, inclusive. Cantando chuveiro? Sim. Geralmente é o revista. É. Lava, lava, lava. Ah, e canta a música da Alice também pra ela quando ela tá no chuveiro. É verdade. É verdade. Muito obrigado. Lava, lava. Qual o sabor de bolo preferido? Cenoura. É... Você prefere Cheetos ou Fandangos? Não prefere. Nenhum, nem outro. Cheetos. Não posso dar no público isso não, porque não vai dar problema pra mim. Eu que gosto. É... Doritos. É verdade. Eita. Mas a gente gosta muito, não é porque ele trabalha pra empresa. Mas é porque a gente gosta muito do salgadinho que é feito aqui no Goiás. O... Patrocinado. Tá certo. Eu não vou falar. Mas a gente gosta muito. Geralmente o de riqueza é muito bom. Mas é melhor porque ele é... Nossa, bem melhor. Muito saboroso mesmo. Inclusive, aquele que é sensações de uma determinada marca aí que eu não sei qual que é. Qual é a sensação de qual? Acho que ela é uma chip. Ele é melhor na versão que é feita aqui no Goiás. A fábrica é daqui, inclusive. A fábrica é daqui, tá? O bolo favorito você já falou, né? Uhum. Consegue dobrar a língua? Não consegue, amor? Dobrar como? Deve ser assim. Sei lá. Já chorou de alegria? Já. Já, quando a menina dele nasceu. Eu chorei? Chorou. Tem algum disco de vinil? Eu não tenho, mas o Wilson tem da Madonna. É verdade. Da Madonna. Ele tem outras coisas também. Não, ele tem vários discos de vinil lá. E ele tem do Milenário José Rico também. Tem da Madonna, que ele gosta da Madonna. Ele gosta muito da Madonna. E da... Del Rey? Kate Perry, não. Não, é... Lana Del Rey? Lana Del Rey. Inclusive, ele foi no show, né? Foi, foi no show. Foi no show lá. É o cara do mato que gosta dessas coisas. Mas fazer o quê? Azeitona preta ou verde? Azeitona preta ou verde? Verde. Em faixa de casamento. Banda. Banda é muito melhor, gente. Independente da festa. Como seus pais escolheram o seu nome? O nome do meu irmão mais velho, que inclusive hoje ele faria mais um ano, era Gustavo. E aí minha mãe queria manter a letra. Manter a letra inicial. Gustavo, Guilherme e Gabriel. Aí eu sou o Guilherme e o meu irmão mais novo é o Gabriel. Ele é do meio. Eu sou o irmão do meio. Qual foi o pior presente que você já deu? Que eu já dei? Cara, isso é chato. Não gosto nem de falar isso aí, não. Mas é... Teve uma vez na... É por isso? Esse é o principal motivo de quando eu parei de jogar aquele... De brincar com aquele... Amigo secreto. Amigo secreto, é. A gente tava numa empresa antiga onde eu trabalhei. E aí todo mundo ficou lá. Vamos jogar amigo secreto e tal. E eu não sei dar presente pra ninguém. Não sei comprar nada pra mim. Não sei comprar pra mim. E aí a galera falou assim. Não, vamos fazer uma listinha então do que a gente vai querer ganhar. Tá. Fizeram a lista. E aí o cara foi e colocou assim. Eu quero um fone de ouvido tal, tal e tal. Ele colocou o fone de ouvido lá. E parece que tinha um limite na época lá de valor de presente, né? O limite era de 50, 60 reais, uma coisa assim. O fone que ele pediu era 120 pontos. Aí tu deu. Dei o fone pra ele e todo mundo ficou falando mal. Que eu dei um presente horrível. E era o que o cara tinha pedido, sabe? Aí eu fiquei sem graça. No outro dia eu fui lá comprar uma camisa e dei pro cara. Tá vendo? Eu não sei lidar com esse tipo de frustração, né? Aí todo mundo ficou falando. Nossa, o Guilherme deu o pior presente, assim, sabe? Aí eu fiquei sem graça e dei uma camisa pro cara também. Aí o cara deu o fone que ele queria. E mais uma camisa, acho que da Nike, não sei. Mais uma camisa. Qual que é uma coisa que você pesquisou na Google? Não sei. Olha aí. Acho que não dá pra ver. Oi? Acho que não dá pra ver mais. Geralmente o que eu tenho pesquisado é sobre... Engenharia Mecânica, né? Eu sou da Engenharia Mecânica, então... Eu tenho pesquisado pra saber o que tá em alta. Pra saber o que tá pra gente estudar. Porque eu tô finalizando o curso, então eu já quero me preparar, né? Essa é boa. Com quem gostaria de trocar de vida por uma semana? Trocar de vida? Não, com ninguém. Ninguém? Não, minha vida é boa. Eu vou trocar por quê? Por uma semana. Pra saber como que seria, por exemplo, a Bill Gates. Não, gostaria não. Show. Nego dance? Não, naísa também não é o mérito, né? Mas não, eu não gostaria de trocar com ninguém, não. Minha vida é boa, não é? Tu gostaria de trocar com alguém? Sim. Com quem? Com o Bill Gates? Pode ser. Eu trocaria com ele pra saber como que é ser hiper-mega-ultra-milionário. Não, eu não trocaria não. Tô bem, assim, dito que eu tô. Eu não gosto muito da missão, mas eu tô jogando videogame de 2007, ó. E eu adoro esse jogo. Qual pose você faz pra tirar foto? Sempre legal, gente. Se fosse uma letra do alfabeto, qual você seria? Essa é minha, essa é engraçada, né? Se eu fosse uma letra do alfabeto? Aham. Eu nunca pensei nisso. G, talvez? Se sua vida fosse uma obra de arte, qual seria? Não sei, eu não sou muito ligada em arte. E pra finalizar, envelhecer te assusta? O meu envelhecimento, não. Só o dos outros? Sim. De quem, por exemplo? Minha família, da minha pequena. Hum. Meus irmãos, meus primos. Dalice. O meu não, o meu é inevitável, né? A minha avó fala que quem... Como é? O editório dela? Se não quer envelhecer, morre cedo. Quem não quer envelhecer, é porque morre cedo. Quem não envelhece, morre cedo. É, quem não envelhece, morre cedo. É, mamãe. É isso, gente. E o vídeo de hoje foi esse? O que é que você achou das perguntas? Não. Faria de novo? Faria melhor. Então, aguardem que vai ter melhor por aí. Talvez tenha o inverso, né? Ele fazendo perguntas pra mim, aí eu trago aqui pra vocês avaliarem como ele se saiu com essa. Obrigada a vocês que acompanharam até aqui. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E não deixem de comentar o que vocês acharam desse modelo de vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Beijo. 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 Beijo.